É isso aí galera, chovendo aqui a gente fazendo uma linha de arame É isso aí, a gente aqui olha, o agricultor sempre com uma atividade, com outra atividade sempre tendo um serviço né E aí faz a gente pensar um pouquinho né Se não fosse o agricultor, o mercado não venderia né, como vende As lojas de roupa também, vai lá o colono com seu dinheirinho suado e faz gerar o comércio né galera Chovendo bastante, aqui a gente sendo corrido pela chuva Mas é aquela coisa né Pessoal, os governantes às vezes não nos valorizam da forma que deveriam valorizar O Senado, a Câmara, o pessoal sempre achando alguma coisa pra se invocar Algum imposto a mais pra cobrar Mas eu digo, o que que vão fazer com 370 mil pessoas que estão na agricultura hoje O que que eles vão fazer com elas São na região de Santa Cruz do Sul 5 mil empregos na última safra Onde é que vão colocar esse pessoal todo Que vai lá trabalhar nas indústrias Pra beneficiar o tabaco É uma coisa a se pensar Né É isso aí galera Se o produtor não plantar O comércio não vende O governo não arrecada Fica a dica Se algum deputado Estiver vendo esse vídeo Eu tô indo embora Eu tô indo embora Porque a chuva tá me correndo pra casa Mas Hoje eu tenho tabaco pra plantar E se um dia eu não tiver Mais uma vez eu pergunto Pra onde que vai Essas 370 mil pessoas Que plantam diretamente fumo E mais Se colocar o pessoal Que beneficia Que trabalha Em fábricas Trabalha na indústria Que se indiretamente Vendem para o produtor Adubos e etc Onde é que vão colocar esse pessoal todo Antes de Pegar e ficar pegando no pé do fumo Acha a solução Não adianta só Criticar, criticar E não ter uma solução Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Todo mundo depende do fumo Então governo Governantes Antes de ficar criticando E achando alguma coisa Acho uma solução Porque a gente A gente aqui na roça Aqui na agricultura A gente tá fazendo O mínimo Trabalhando Honestamente Se eu não plantar O comércio não vai vender O governo não vai arrecadar E aí Quando o pessoal ver A cagada que fizeram Vão querer voltar atrás E Não terá mais tempo Beleza galera? Forte abraço Vou correr Vou correr porque tá chovendo